Eu não vou embora, eu não vou embora Olha, unhinhas prontas, patinhas prontas Sem batom Gente, aqui é o vermelho pra combinar com batom Quem escolheu a cor? Foi quem? Eu Eu Você quer comer no potão, né? Seu bonitão Você quer o potão, né? Você quer comer a ração no potão Bom dia pra você que não tem tempo pra pensar Porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia A rotina é a roda É preciso ser um rato selvagem, eu diria Para os que querem que você só exista Viver é um ato de extrema rebeldia And I'm feeling good A Sara arrasa, viu? Nossa senhora Mãozinha e lava mesmo, do jeito que eu gosto É bruta É que eu não gosto muito da alisadinha, sabe? Eu gosto do negócio mais bruto, sabe? Aqui assim É, aquela coisa mais bruta, mais pá E você quer falar que eu tenho que colocar um sorriso no meu rosto a toda hora Para as pessoas gostarem de mim Olha só, olha só Aqui ó Quem vê nem diz que surta, xingou horrores É ansiosa e estressada Meus amores Vem novidade aí, viu? Olha só Agora eu estou fazendo o que? Ó, ozonioterapia no cabelo Que é incrível Vou até virar um rosto assim Para pegar no rosto também Porque ozônio é vida, viu gente? Para quem não conhece ozonioterapia Para cabelo, pele, para tudo Dá uma pesquisada E vem novidade Aguardem O que vocês acham? Vou deixar aqui uma enquete E olha só quem deu o nome Maravilhosa ela, né? Deu o nome, viu gente? Deu o nome Loiríssima Maravilhosa Você deu o nome, viu? Olha isso Tá lindo Lindo, lindo, lindo Olha essa raiz Não está vermelha Aguardem, viu? Aguardem Que amanhã tem mais Amanhã tem mais Não está vermelha